Ainda vai? Ainda vai? Ainda vai? Tranquilo, áudio depois eu vou substituir. Contei suas fotos aí. É, suas fotos eu dei na fone. Ela tá filmando né? Tá, tá filmando... Não, mas tranquilo, vou com a... Não, não podo falar, só o áudio vou tirar, vou botar tudo. Tô fechando, tem dragão, vou fechando a porta. Coça bonito, hein? Eu vou fechar também. Eu vou fazer, eu vou fechar também. Depois dessa eu posso tirar o braço que quer...